Oi meus amigos, tudo bem? Eu sou a Cristal Joia Rara E eu sou o Jefinho Rocha Rocha Saboradesso, tá trabalhando com o meu canal É, amigos, deixa eu falar pra vocês Estamos aqui hoje pra gravar um videozinho Pra vocês, pros fãs Que sempre querem saber Alguma coisinha da gente É, as pessoas que gostam de saber da vida da gente Então assim, mais pra frente a gente vai gravar outro video Com as perguntas de vocês Aqui foi só de alguns fãs Que mandou pra gente aí no grupo Exatamente Cristal e Jefferson Então vamos responder Algumas aí pra Esses que temem dado Como eu fiz isso muito rapidinho Eu esqueci de colocar o nome de cada um Mas aí, mais pra frente a gente vai colocar o nome de cada pessoa Explicando As perguntas Respondendo, né? Tá, vamos lá Eu sou primeiro? É Tinha que ter um copo maior, né? Bora, bora Alguma música Alguma música Não, amor Não sabe ler não Não é de vocês Alguma música Poderia Definir nossa relação Alguma música? Eu que tenho que ficar falando Não, amor Essa música aí, ó Não É aquela da flor Aquela da flor Como é o nome? Aquela música Eu deixei uma casinha Não, não é essa não Eu não sei cantar ela não Aquela lá Essa música é bem mesmo Então vamos lá Isso já foi Já foi Esqueça Gente, esses negócios de pergunta Vai dar briga aqui Dá briga não Porque Porque cabeça dura Bora, rapaz Lógico Cabeça é dura Cabeça mole Furou rapidinho Com a pedra Quantos anos Começou a dançar? Tem quanto tempo que dança? Não De quantos anos começou a dançar? Eu comecei a dançar Eu tinha 17 anos 17 anos Hoje eu estou com 18 Então tem um ano que eu danço Eu comecei a dançar Com uns 12 anos A 13 anos Na política Eu tinha um grupinho de dança Eu e minhas amigas Meninas do Swing Olha o nome do grupo Na realidade Eu comecei a dançar Assim que eu comecei a andar Eu comecei a dançar Mas profissionalmente 17 anos Ah tá Você tinha 17 anos? É, quando eu comecei a dançar Ah, eu também Quando eu era pequena Quem é que não dança quando é pequena? Pois é, pelo menos Um para lá e para cá Você dançava Quando eu comecei a dançar A cabeça desse tamanho também Quando eu comecei a dançar Vamos embora Olha Eu comecei a dançar assim mesmo Profissionalmente Com uns 13 anos Que eu tinha Uns 13 Para as 14 anos Acho que é isso Que eu me recordo Dá se lembra? Mais ou menos Mas eu me lembro Das meninas Alba Aurelene Suiane Cada um seguiu a sua vida Eu lembro que a gente tinha um grupozinho De se apresentando Showmiss 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 O que tinha antigamente Hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais o Showmiss Tem mais A gente se apresentava os grupozinhos Eu também se apresentava os grupozinhos Showmiss Isso Isso É É Como é que fala? É Tá É isso aí Comprar outra Então Abre aí Rápido Rápido Vai rasar o papel O que você gosta de ganhar Vocês dois, né? No caso Presente de fã O que gosta? Qual o presente de fã que gosta de ganhar? Eu Tu sabe, né? Que lá em casa não tem uma coleção assim Perfeito Cachaça Ele gosta de ganhar de fã cachaça Ganhei muita cachaça Cachaça mesmo Alambique Alambicada mesmo Eu gosto muito de ganhar Eu Nunca gosto de ganhar A minha preferência Não quero nada de De coisa Terminou? Importante Não, quero cachaça Agora deixa eu falar Não porque eu sou cachaça Mas sim Porque eu gosto Agora deixa eu falar a minha também Eu acho bonita Que é pros amigos Bebê lá Vai Eu, a minha resposta Porque a cachaçazinha Acabou Minha resposta é o que? Você é doido na bozinha de cachaça Eu gosto Eu assim Não é que eu gosto É não O que me der de presente Vai ser bem assim guardado Hoje mesmo eu tenho Muito ursinho de pelu Rússia, sapinho Muito mesmo lá em casa Que eu ganho de fã Presente a gente não se escolhe Presente a gente ganha Entendeu? Então assim O carinho que a pessoa nos dá pra gente Me emocionei O que eles dão Eu sei que é de bom coração Porque tem gente que não tem nem condições De comprar um presente Nossa, eu vou comprar esse Que ela não vai gostar Não tem condições de comprar aquele presente lindo Aquele caro Aquele presente não Eu não importo a isso O que importa Se você me dá um brinco Uma pulseirinha Pode ter certeza Que eu vou guardar Com muito amor E muito carinho Igual ou até hoje Eu tenho pulseira Que eu ganhei de índio Um monte de coisa Que eu ganhei de presente De fãs Que eu guardo até hoje E eu não guardo muito Porque eu tomo tudo É Então assim Mas o que me der De bom coração Eu aceito De bom coração Ela não tá nem pedindo presente Pra ninguém não Viu gente Ela tá só explicando aqui Vai que cola Não O que quiser me der Eu aceito Eu tô falando pra vocês Que não tem esse negócio De preferência De gostar Bora Se quiser dar um xarope Também pra ela Tomar Que ela tá tossindo pra caramba O que você gosta O que você mais gosta No meu corpo Seu chinelo No meu corpo Ah Sua roupa Não mano No meu corpo Mas tá no teu corpo A roupa No meu corpo O que você gosta No meu corpo Cabelo Ah gente Eu com a belezura Dessa aqui É difícil de eu falar De que eu gosto Porque ela é perfeita Não sei pros outros Que vê ela de longe Mas pra mim Que eu tô perto dela Pra mim é uma pessoa perfeita Pessoa carinhosa Pessoa coisada Que coisa é o coisa Entendeu E eu gosto do seu cabelo Amor Tá vendo Só o cabelo que é Você não deixa eu contar Não é esse cabelo não É isso aí E o que eu gosto de você No seu corpo Vixe Maradinho Isso que é tudo Minha cintura Amor Eu não sei não O que eu gosto De ele não é Que eu sou um acabado Sou um liso Antigamente assim Ah tá O que eu acho Não é meu cartão não? Não Não Quer saber Fala Antigamente é o que? A mão Eu acho muito lindinha A mão dele Eu acho bonita A mão de homem Minha mão era bonita Até quando eu comecei A mão de obra Mas eu acho bonita A mão dele Isso aqui dele Eu acho bonito Você sempre falou Sempre falou isso Sempre Esse aqui dele Eu acho bonito É bonito Não é não? Eu acho bonito Isso aqui dele Nunca coisa Quando eu era dançarino E hoje eu sou só filóso Nas bandas Minha mão parecia Uma pele de bebê Agora Tá parecendo Um conto do jacaré Trabalho de pião Mexendo em obra Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que já tem pergunta Aqui ainda Tá parecendo Na sua rua Sou beteira Seu tempo Pode ser Quem tem mais ciúme Um do outro Essa é difícil Eu não tenho ciúme Eu já tive muito ciúme No começo do nosso relacionamento Hoje eu já não tenho Pela nossa profissão Eu acho que não deveria ter ciúmes Por quê? Eu tenho pessoas Que me insedia Que me elogia Homens Mulheres Mulheres também Sim, mulheres Mulheres que têm uma relação com mulher Eu recebo muita cantada Muito mesmo Então assim Eu não tenho ciúme dele E eu acho É igual você ouviu dele, né? Assim Eu Ciúme 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 Da sua casa Ela faz besteira Entendeu? Então assim Eu deixo Ela ter a liberdade dela O que ela quiser fazer Mas a pergunta aqui é Ciúmes Ciúmes Então É o que eu estou tentando Explicar para o povo Entendeu? Então Eu tenho ciúme dela Mas é pouco Não tenho muito ciúme dela Tenho ciúme dela Mas é pouco Mas o meu ciúme por ela É mais assim De proteção Entendeu? De querer proteger ela Se eu ver algum cara Querer agarrar ela Alguma coisa assim Aí se topa o sangue Para a cabeça E sai o pau quebra Mas em termos de O cara estar em cima dela Ficar com essas escolinhas Olhar para ela Chamar ela de gostosa De bonito Isso aí não me afeta nada Realmente isso aí só Me orgulha mais ainda Entendeu? Porque tem uma pessoa Que o pessoal acha desse jeito Tá bom? É isso aí Vamos outra pergunta Que é, Valeu? Pergunta para o Jefferson O que mais chamou a atenção Quando você me viu Pela primeira vez? O carro que ela estava Não, o que me chamou a atenção Assim Entre elas Quando eu vi ela Primeira vez Assim Foi O jeito dela Se comportar No ambiente Entendeu? Tirando foto Com todo mundo Dançando Mentira Quando eu estava Tava achando foto Com todo mundo Eu estava Tava achando foto Só da Denise Que estava cantando Minha amiga Então o que me chamou a atenção Foi isso E rolou Aconteceu E graças a Deus Deu tudo certo Estamos aí Pouco tempo Mas está tudo certo Pronto? Pronto Me chamou a atenção nele E acho que nada Porque ele veio dar em cima de mim E aí eu acabei conhecendo Tudo Acabou que Pronto A gente beijou e pronto Acabou Tá certo Tá difícil aí? Quem é mais vaidoso? Você, ó Eu sou mais vaidoso mesmo Porque esse aqui Para fazer barba Eu tenho que brigar Para tomar banho Eu tenho que brigar Para escovar os dentes Eu tenho que brigar Não Para banhar você não briga não Só faz com a voz dente É Para escovar os dentes Passar fio dental Eu tenho que brigar Banhar eu sempre gostei de banhar Ai dormi sem escovar os dentes Eu tenho que brigar É igual menino Tem que brigar mesmo De vez em quando Que eu lembro de tirar a chapa E botar no copo Ah não Isso aqui é dentre Não é chapa não Tô me engano Mas não passa a fio dental Não passa a fio dental Tô com bafo? Não Ah tá Eita Rasguei de novo o negócio Porque tu quando acorda É bosta pura O que você ensinou o Jeffs a depilar? Aí você deve estar fazendo pra mim É? Por que foi? Sabe por que que eu ensinei o Jeffs a depilar? Porque eu sou um cara dedicado Eu sou É? Não Eu já tive salão Sou cabeleireira Sei depilar Sei mexer com químico Sei mexer com um monte de coisa Aham Mas eu ensinei o Jeffs a depilar Justamente pra economizar Porque tava muito caro Aí eu acabei ensinando ele E outra coisa Tem as partes lá Que eu não consigo Às vezes você precisa de uma ajudinha O contorno O contorno O contorno doando os outros Do quê? Dos anos Do anos É Entendeu? Então é muito difícil pra tirar Sozinha E eu gosto Tudo perfeito Entendeu? Quem faz perfeito? Ensinei ele Depilar Por isso Porque não tem coisa melhor Do que a gente cuidar Do que a gente pedir Que a gente pedir a gente Né? De pedir É Não é não já? Não Sim, senhor Mas já Como você se conheceu? Você se conheceu De novo? Não Essa aqui é conheceu Foi assim Vou contar Conta Eu fui ver Essa minha amiga Cantar Denise Lá na Coliseu Aqui em Brasília Quando eu chego lá Esse indivíduo aqui Já tava Ó Ela tinha secado As quatro garrafas De whisky E eu tirando foto Tal Pau Pau Dela Lá Aí ele bate na minha coisa E fala assim Tira uma foto comigo Eu falei Não, não te conheço Minha fã Eu cheguei e falei Não, não te conheço Vou tirar foto Ele não tira só uma Aí minha amiga Puxou assim E falou assim Cristal Esse aí é o Jefferson Dançarino do Osteo Brasileiro Aí eu falei Tãozol Chega, brilhou Ah, mentira Aí eu peguei E falou assim Ah, mas eu não lembro dele não Aí eu falei assim Não, porque da última vez Que eu tinha visto ele dançando Na época do Orkut, né É Ele tinha um cabelinho aqui Então ele tava com o cabelo de homem Né Ele tava com aquele cabelo Batolado, né A mão usada na venta Aí eu não tinha reconhecido Aí o que aconteceu Ele me chamou pra dançar Fui dançar com ele Dançando uma música Aí depois eu tirei foto com ele Aí você cantou Quem não gostou Aí ele pediu um beijo pra mim Eu falei Não costumo beijar ninguém em festa Porque eu não gosto Imagina se você acostumasse Aí ele Não, mas só um beijinho Acabou que eu dei um beijo nele E na hora de ir embora Ele entrou no meu carro E falou assim Não, eu já vou embora Ele Mas deixa eu ir com você Eu falei Não, você tá pensando Que eu sou qualquer um assim Que beijo e já leva pra casa Aí ele Não, mas não vai rolar nada Quer que conta não? Não, tá bom Já foi Não, não vai rolar nada entre nós não Eu só quero ficar perto de você Aí eu falei Tá bom Aí ele Vai moço Conta Aí ele ficou Foi lá e foi pra casa Dormimos lá uns 5 dias Mas não rolou nada Eu cortava a beba mesmo Então Eu quando eu conheci ela Essa pergunta É Eu tava de folga Em Brasília A gente tava de folga Eu tinha acabado de chegar Às 7, 8 horas da noite E passou um amigo meu lá Pra comemorar o aniversário Da irmã dele Que ia comemorar Nessa casa de show Que ela tava Que ela não tava ainda Aí me chamou Falei Rapaz, eu não vou não Acabei de chegar Tô cansado Tinha acabado de terminar Com a menina Que Quando eu liguei Eita Essa daí ela está Deixa eu falar A menina ela liga Eu passei uns 2 meses Fora viajando Aí eu liguei pra essa menina Pra gente se encontrar Liguei pra ela Falei assim Ei É É seu amor Sabe quem tá falando Ela falou assim Não É seu namorado Seu amor Ela falou assim Qual deles? Aí eu falei assim Ué Qual deles? Então deve ter mais de um Ah não Não é ninguém não Então eu deixo pra lá Aqui é o Jefferson Ui Aí começou Oi amor Não sei o que 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 Aí fiquei chateado Fiquei de folga lá Do menos Os caras foram lá Me chamavam pra me sair Não vou sair não Tô cansado Tô sem dinheiro Os caras falaram assim Olha lá Você não paga Lá por conta minha Lá por não sei o que E tal 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 Aí o que que acontece Aí cheguei lá E comecei a encher a cara Bebeu um dos nossos colegas Brincar, dançar Aí chega essa daqui Tirando foto até Do teto da casa De show lá Aí a gente se conheceu Né amor Mas essa Essa namoradinha dele aí São Sebastião Tentou Mas aí tentou 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 e foi muito A última pergunta Você é carinhoso Um com o outro? Vocês são carinhoso Um com o outro? Eu acho que sim É Nós dois é muito difícil brigar A gente não briga É muito difícil Tem discussões Mas assim A gente conversa Todo casal tem Todo casal tem Melhor a gente conversar Conversar do que brigar Então assim É muito difícil Nós não brigamos É muito difícil brigar Ela já é bruta Comigo Entendeu? E eu já sou um cara mais calmo Porque se eu fosse um cara bruto E ela bruta Nós não ia dar certo Porque nós ia sair no taco Entendeu? Então como ela é bruta Que ela vem discutir comigo Vem desalterar mais Eu dou uma saída Eu sou bruta Eu sou bruta não Eu sou bruta não Eu sou nervosa Aí eu dou uma saída Quando eu volto Ela já está mais calma E a gente conversa Porque com a cabeça quente Não sai nada Não resolve nada Eu sou só nervosa Eu sou bruta não É isso aí amigos Se vocês quiserem saber mais Tá bom? Da gente Gente, isso aqui foi só uma prévia Pra vocês Tá bom? Se vocês quiserem saber mais Aí vamos Coloquem nos comentários Que a gente vai começar a anotar O nome da pessoa Tudo pra gente responder A gente vai começar a responder Com o nome de vocês Tá bom? E aí vai ficar melhor Porque a gente vai estar Respondendo exatamente vocês Vocês que gostam de saber mesmo É, isso é pra fãs, amigos Pra quem está aí Nos acompanhando Nossa vida Nossa vida profissional Nossa vida pessoal Tudo aí Que a gente bota Tudo, coloca tudo aí No canal Entendeu? Então a gente sempre está aí Pra mostrar aí pra vocês Os fãs que nos acompanham Mas é bonitinha, né? Falando sério Porque Porque assim Sem vocês Sabe que nós não somos nada Então assim A gente agradece muito O carinho dos fãs Dos amigos Que sempre estão aí Compartilhando nossos vídeos Defendendo a gente Isso, defendendo a gente Que seja mesmo isso As mesmas coisas Mas estão aí Entendeu? Firme e forte Nos acompanhando E nos ajudando O Roberto Carlos Canta quantos anos As mesmas músicas? Não sei Tem mais de anos? Tem mais de 15 anos Que o Roberto Carlos Canta as mesmas músicas E ninguém vai lá reclamar Pra ele Por que ele ficar reclamando com nós? Nós somos mais importantes Que o Roberto Carlos Então é isso aí, gente Se você gosta de criticar a gente Não fique mal não Porque é o que a gente sabe fazer Entendeu? Então às vezes as críticas de vocês Nós sabemos fazer Um pouquinho de cada coisa Às vezes as críticas de vocês Pensando que vai derrubar a gente Querendo prejudicar a gente Às vezes vai refortalecer mais ainda Tá bom? Então assim Que seja uma crítica construtiva Porque isso ajuda muito a gente Uma crítica construtiva Sem ofender Sem machucar Mas tem pessoas aí Que no nosso canal Que critica Pra machucar Pra deixar você Cabeça baixa Pra que você desista Mas bota isso na tua cabeça Que desistir Isso não faz parte Da nossa índole Desistir Jamais Então assim Seja o que for Eu não posso fazer nada Saia do armário Bota a sua felicidade pra fora Para de ficar criticando os outros Pelo que Você acha que você tem Às vezes você tiver Às vezes você tiver recalco das pessoas Tiver inveja das pessoas Às vezes se você elogiar Você vai se sentir até melhor Do que você estiver criticando Entendeu? Então é isso aí Deixa seu like Curta aí Deixa seus comentários Pra gente responder No próximo vídeo Tá bom? Mas deixa bastante like aí Que é pra Nossa amor Ai chulé Tem chulé também Mentira Isso é o que queijo Aí dentro Tchau galera Fica com Deus Tchau galerinha Beijos Fica com Deus